Canal BR Brasil, passando aqui na BR-222, vindo de São Luís Maranhão, rumo Santa Inês Maranhão. Veja como está a BR. Canal BR Brasil, passando aqui na BR-222, vindo de São Luís Maranhão. Veja como está a BR-222, vindo de São Luís Maranhão. Veja como está a BR-222, vindo de São Luís Maranhão. Veja como está a BR-222, vindo de São Luís Maranhão. Amém. 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 Chegando aqui na cidade de Santa Inês Maranhão. A BR-316. A BR-316. O canal BR-Brasil chegando aqui na cidade de Santo Inês na BR-316. A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Entrando aqui na cidade de Presidente Médici Saindo aqui de Santa Luzia do Paruá, Maranhão Na BR-316 Presidente Médici, Maranhãozinho e Maracassumé Você vai ver aí a frente Essa estrada aqui, essa BR, é sentido Belém do Pará Eu faço uma espécie de dor O que é isso? O que é isso? Muito buraco na estrada 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 Belém está a 377 km Muito buraco na estrada Muito buraco na estrada Muito buraco na estrada Entrando aqui na cidade de Presidente Médici Interior do Maranhão Muito buraco na estrada 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 Muito buraco na estrada